Minha esperança Está no Senhor Desde agora E para sempre Minha esperança Está no Senhor Está no Senhor Eu me entrego Na presença Do Senhor O que conhece O começo E o fim O Vendaval Diante Dele Se acalmou Ele morreu Por nós Por você e Por mim Minha esperança Está no Senhor Desde agora E para sempre Minha esperança Está no Senhor Está no Senhor Só no Senhor Sua misericórdia Vem no amanhecer Para encontrar Aquele que Se arrependeu Traz o perdão Liberta o coração Quem Quem Ele confiar A paz Se encontrará Minha esperança Minha esperança Está no Senhor Só no Senhor Só no Senhor Minha esperança Está no Senhor Minha esperança Desde agora E para sempre Minha esperança Es ocurriva Minha esperança Common Coríntate Com o Espírito Dele